Na noite da última segunda-feira 10, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas Republicanos promoveu um jantar em homenagem ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O evento, no Palácio dos Bandeirantes, contou com cerca de 70 pessoas, entre banqueiros, empresários e políticos. Em entrevista antes do encontro, Tarcísio afirmou que apenas pessoas próximas foram convidadas. Resolvi, vou fazer um jantar para o meu amigo Roberto, com poucos amigos, gente do meu convívio, que trabalhou com a gente no governo, disse. Campos Neto foi indicado à direção da Autarquia Monetária pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes e nomeado pelo então presidente Jair Bolsonaro PL, em 2019. Ainda assim, nenhum dos dois compareceu ao evento. O único ex-presidente da República presente foi Michel Temer MDB, com quem Campos Neto mantém uma relação próxima. O ex-governador do Estado, João Dória, compareceu na festividade. Ele que era aliado de Bolsonaro na campanha pelo Palácio do Planalto com Bolsonaro. Em 2018, tornou-se desafeto político do ex-mandatário pouco tempo depois da posse de 2019. Apesar de terem concorrido pelo governo do Estado, Tarcísio também recebeu Rodrigo Garcia PSDB, que assumiu o cargo quando Dória deixou o posto para concorrer à presidência. Também estiveram ministros de Estado do governo passado, como Bruno Bianco, Advocacia-Geral da União, Fábio Faria Comunicações, Flávia Ruda Secretaria de Governo e Wagner Rosário Controladoria-Geral da União. Na festa, marcaram presença dirigentes partidários como Gilberto Cassabi PSD e Marcos Pereira Republicanos. Tido como pré-candidato à presidência da República em 2026, Tarcísio está sendo disputado pelo PL, partido de Bolsonaro, e o Republicanos de Pereira que o abriga, atualmente. Hoje, Cassabi é secretário de governo de Tarcísio. Junto dele estava o secretário de projetos estratégicos, Guilherme Afif Domingos. Outros nomes de Brasília vistos na comemoração foram Daniela Marques. Ex-presidente da Caixa e os advogados de Campos Neto, Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Veloso. Entre os representantes da Faria Lima, estavam o presidente do BTG Pactual, Roberto Salouti, e o chairman do banco, André Esteves. O presidente do Conselho Administrativo do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, compareceu ao evento, assim como Luiz Stuberger, fundador e gestor do Fundo Verde, e Rafael Furlanetti, diretor da XP Investimentos. O presidente do Conselho Administrativo do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e o presidente do Conselho Administrativo do Bradesco,